Aba pai Eu tenho uma coisa séria pra te confessar Desculpe as minhas palavras, mas eu vou falar Tu meças a sinceridade do meu coração, pai O meu coração Aba pai Eu tenho a impressão que sou o único errado Todos remam num sentido e eu pro outro lado Será que te encontro no caminho pra onde vou? Pai, pra onde vou? Aba pai O irmão que me amou ontem já não me ama mais A casa que era de oração hoje já não tem paz E os princípios verdadeiros são só no papel Só no papel A paz O homem que prega perdão já não quer perdoar E todos se lembram de tudo menos de ajudar A gente ajuda a cair, mas nunca levantar Nunca levantar Aba pai Eu só te peço uma coisa nesta oração Ensina-nos mais um pouquinho sobre união Se os teus filhos forem unidos já é uma pregação Aba pai Eu sei que só falar é fácil Eu preciso agir Sou um soldado nesta guerra E eu não vou fugir Eu vou lutando por enquanto Até que há de vir Pai Quando há de vir Papai O homem que prega perdão já não quer perdoar E todos se lembram de tudo menos de ajudar A gente ajuda a cair, mas nunca levantar Nunca levantar Aba pai Tudo hoje é tão lindo, mas falta a fé Faz tempo que eu não vejo um coxo, mas fica de pé E a liberdade é apenas uma ocasião Uma ocasião Aba pai Encerro as minhas palavras Nesta oração Preciso antes mesmo, pai Te pedir perdão Porque acima destas coisas Eu sou o maior O maior pecador Inscreva-se Obrigado.